Já sofri, também chorei, quando sozinho fiquei, perdi quem eu tanto amei, não encontrei Outra igual, mergulhando na tristeza, viajei na incerteza, encontrei minha princesa perdida Na capital, quando ela percebeu, que realmente era eu, a consciência do eu, vem correndo Me abraçar, seu corpo todo suando, as suas mãos tremulando, e ela me abraçando Já começou a chorar Eu disse minha princesa, tá vendo tanta beleza, eu te falo com tanqueza, tudo isso é ilusão Tá vendo aquelas crianças, brincando pela calçada, são crianças abandonadas, seus pais estão na prisão Tá vendo aquela menina, encostada na esquina, você nunca imagina, qual é a sua profissão Saiu da casa dos pais, agora não volta mais, se vende por 10 reais, pra pagar sua pensão Se você quiser voltar, pra o nosso velho lugar, eu posso te perdoar, sem mágoas no coração Minhas mãos são calejadas, no cabo de uma enxada, mas tenho uma vida honrada, como qualquer cidadão Aô esse menino, valeu não é pulé, calma Vou contar uma história, que comigo aconteceu Na festa de vaquejar, uma morena apareceu Tocou o meu coração, e até o meu amazão, os olhos dela bater A morena era parceirada, o corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu, que eu fiquei apaixonado E me ligou com ciúmes, não quis mais correr o cara O boi saiu do riquí, meu cavalo acorou Com ciúmes da morena, parado ele ficou E o boi saiu do pinote, que a terra se adorou Nunca pensei que cavalo pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono, que lhe dá todo surpreendo Tudo isso com ciúmes, tacava no ciúme Coady Ball 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 Coady Ball